Olá pra vocês que acompanham as redes sociais da Rádio Gerais FM. Hoje eu falo com o vice-prefeito e também um grande produtor rural aqui da cidade de Coromandel, Nerso Chihara, pra gente falar um pouquinho melhor sobre a campanha iniciada pela Rádio Gerais FM com o intuito de apoiar a Santa Casa de Misericórdia aqui da cidade de Coromandel a construir, a terminar a construção dos seus cinco leitos de UTI aqui na unidade. Nerso, muito bom dia, queria que você falasse pra gente um pouquinho melhor, né? Como é que tá esse processo? Como é que você vê esse incentivo da Rádio Gerais FM e também da população em geral em apoiar a Santa Casa de Misericórdia e a saúde aqui do município de Coromandel? Realmente é um grande movimento que nós estamos fazendo aqui em Coromandel em prol da nossa Santa Casa. Nós queremos equipá-las com cinco leitos de UTI para a Covid e depois temos que tornar-se uma UTI para a Santa Casa atuar nas suas cirurgias, nas suas necessidades. E também, junto com os leitos de UTI, nós também queremos fazer o nosso centro de imagem lá. Já o CDI já tá em franco construção, logo, logo nós estaremos já colocando os aparelhos para estar operacionalizando junto com a UTI. E, pra isso, é necessário que todo mundo contribua, pra que a gente torne-se realidade aí pra Coromandel. Nós queremos pedir uma colaboração a todos os produtores que manifestem e dêem sua doação. Porque é muito importante. Se não for a ajuda de todo mundo, de uma junção de forças, nós não conseguiremos ter essa UTI. E, graças a Deus, já temos várias pessoas que vêm contribuindo, estão contribuindo. E, com certeza, os produtores não vão ficar de fora desse movimento. É um movimento louvável, é um novo movimento que todo mundo está engajado pra gente conseguir esse nosso objetivo, que é a UTI e o centro de imagem aqui em Coromandel. Nessa, a gente sabe que Coromandel passou por um período muito difícil em fevereiro, né? Janeiro e fevereiro, por causa da Covid-19. E esses leitos de UTI, acho que vêm pra embasar, pra auxiliar a saúde da cidade, e os profissionais de saúde que também, acho que têm dedicado, acho que nem 24, acho que 34, 44 horas do seu tempo, se tivesse, claro, pra poder ajudar as pessoas e auxiliar pra que a gente não perdesse mais vidas aqui na cidade. Esses profissionais, claro, também merecem ser lembrados pelos seus trabalhos. E, com certeza, com a utilização desses leitos, a implantação deles, esses profissionais também serão mais que essenciais, né? Pra trabalhar aí na unidade, né? Realmente, a gente tem a agradecer muito demais aos profissionais, né? Da área da saúde, que dedicaram, assim, com empenho mesmo, com os poucos recursos que nós tínhamos de materiais, eles conseguiram desenvolver um trabalho excelente. A gente quer deixar o nosso agradecimento, né? A esses, né? O eterno reconhecimento a essas pessoas que contribuíram e ajudaram a gente vencer até aqui essa etapa da Covid. E, com essa UTI, nós vamos ter uma autonomia maior pra gente tratar dos nossos pacientes, dos nossos cidadãos. Então, é muito importante que esse movimento não pare, que a gente vá até o fim e consigamos atingir, né? O nosso objetivo, que é instalar e operacionalizar essas cinco leitos de UTI e o centro de imagem também. Com certeza. Então, fica aqui, né? A nossa mensagem, principalmente, pro pessoal aqui da cidade de Coromandel, pro pessoal da Zona Rural também, que acompanha a Rádio Gerais, que contribui bastante com a sua audiência e também nas campanhas aqui que a rádio sempre executa, a gente vai deixar aqui disponibilizada a conta também da Santa Casa de Misericórdia, ou PIX, pro pessoal de casa ajudar. E a gente pede mais uma vez, Nércio, que você fale com o pessoal também pra contribuir, pra realizar nessa campanha Eu Apoio a Santa Casa de Misericórdia aqui de Coromandel. Isso mesmo. É muito importante que qualquer contribuição de qualquer pessoa é muito importante pra nós. Pode ser qualquer valor, vai ter uma conta específica pra receber essas doações. Nós queremos que todo mundo se senta útil e ter contribuído pra essa realização. Então, cada um que puder, dentro das suas possibilidades, faça suas doações. É muito importante que a gente abraça essa causa e todo mundo se senta também que participou dessa campanha. E aí E aí E aí